Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês sabem que eu amo viajar e eu vou falar aqui agora de um acessório que pra gente que ama estrada, ama pegar estrada e viajar por aí, é indispensável. Eu tô falando da cadeirinha de carro Hi-Bag Fix. A Hi-Bag Fix é aquela cadeira pra grupo 2 e 3, que vai de 15 a 36 quilos. Ela tá aí no mercado em três cores, ela é vendida em azul, em vermelha, que é a que a gente tem, e em preto cinza. Como já diz no nome, ela tem a tecnologia Isofix, que é aquela maneira mais fácil de se prender a cadeirinha e também mais segura. Mas se o seu carro não tem essa tecnologia ainda, não tem o pio do Isofix, você pode prender ela com um cinto de segurança de 3 pontos normalmente. O que eu gostei muito dela é que ela tem uma proteção lateral de cabeça mais segura do que as outras cadeiras que a gente já testou. Não só de cabeça, ela tem um reforço de proteções laterais, ou seja, mais proteção pra cabeça, pra corpo, quadril. O encosto de cabeça, ele tem até 6 pontos de altura, então vai acompanhando a criança, porque de 15 a 36 quilos eles dão uma bela esticada. Então a cadeira vai ficando confortável conforme a criança vai crescendo, porque ela vai ajustando. E depois, removendo a parte do encosto, ele se converte em um booster. Ou seja, depois que a criança já tem idade pra utilizar o booster, você já tem ali, é só remover a parte de cima do encosto e ficar com o booster. Então vamos falar de tecido. Ele tem um estofado todo removível, ou seja, é muito fácil de você lavar. A gente pode usar capas extras por cima dele, mas com estofado removível não tem tanta necessidade, porque você consegue tirar ele e lavar mesmo como se fosse uma capa. E ele também tem um estofado bem gostoso, ele tem bastante espuma. E o tecido dele, que é o que eu mais gosto de avaliar, ele é de poliéster, mas ele tem um toque também bem gostoso, ele é bem fresco. A Mel gostou. A gente já viajou com ela nessa cadeirinha, então ela ficou bastante tempo nela, sem se sentir incomodada, sem se sentir esquentada. E com a proteção da cabeça regulável, sempre ficar com aquela cabeça pendurada, sabe? Porque a gente consegue ajustar exatamente na altura da cabeça dela pra ela repousar. Eu gostei bastante. Do restante eu achei ela bem prática de fechar os cintos, não tem nada de grande segredo pra fechar os cintos, porque tem algumas cadeirinhas que a gente já teve, que é tanta coisa pra você encaixar ali na hora, que, meu Deus, pra colocar a criança ali e tirar é um sacrifício. E eu quero aproveitar, que nós estamos falando de cadeira de carro, pra te deixar aqui uma dica alerta, que é muito importante, principalmente nas épocas de inverno, tá? Que a criança tá com aquele monte de blusa e um monte de casaco. Sempre coloque a criança na cadeirinha sem essas blusas, essas camadas de casaco. O cinto fica realmente bem ajustadinho, você não tem aquela impressão que ela tá ajustada, mas na verdade ela tá solta ali, porque o resto é pano, tecido. Então sempre remove as camadas de casaco na hora que você for colocar o seu bebê, a sua criança, na cadeirinha e ajusta o cinto bem certinho pra ficar bem seguro, com o corpo bem ajustado na cadeira, tá bom? Essa é uma dica muito importante, muito pouca gente sabe disso, mas deixar a criança ali com aquele monte de tecido, um monte de pano presa, falsamente segura, porque, né, tá ali com aquele monte de camada entre ela, na hora de um impacto, alguma coisa assim, pode dar problema. Então fique muito atento a essa questão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!